Hello, povos e povas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas queridinhas que chegaram do AliExpress as minhas preciosas que finalmente chegaram eu acho que foi a minha comprinha que mais demorou chegar das minhas importações então eu comprei as minhas cases do Mia1 no último vídeo eu tinha falado pra vocês que eu achava até que nem ia chegar mais mas acabou que elas chegaram então eu vim mostrar elas pra vocês falar um pouquinho da qualidade Gente, eu quero pedir, né? Eu esqueci de pedir aí então eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no meu canal deixarem o like aí se vocês gostarem pra poder me ajudar, tá bom? O YouTube não tá entregando mais os vídeos então ative o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades e não perder nada que acontecer aqui no canal, tudo bem? Então, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês Carol, né? Tá segurando aqui Vou mostrar pra vocês as três cases as cases que chegaram do AliExpress, ó esse vídeo vai ser bem curtinho porque é bem basicão, assim eu queria mais trazer o vídeo pra poder deixar o link aqui pra vocês as meninas aí que quiserem porque muita gente falou comigo assim é... Ah, e não precisa de você usar a capinha do iPhone 7 Plus porque no mesmo site que você comprou da GearBest tem as capinhas do Mi A1 mas o que que acontece, gente? Eu falei lá no outro vídeo, vou repetir eu gosto de capinha fofinha e lá na GearBest não tinha ela só tinha aquelas basiconas ou transparente ou aquelas mais lisas que é aquelas de abrir e fechar, tipo, carteira então eu resolvi comprar no AliExpress e as minhas preciosas chegaram mas o que que acontece, gente? a primeira capinha é essa daqui, ó deixa eu colocar aqui a primeira capinha é esta, ó não sei se vocês conseguem ver a marcação aqui, ó que ela tá com uma cola porque eu vou deixar passando aqui pra vocês o videozinho que eu fiz quando ela chegou ela era daquelas anti-estress que você ficava apertando aqui e tinha um bichinho, um ursinho aqui molinho parecendo uma geleinha mas os meus sobrinhos queridos de 2 e 5 anos já arrancaram eu não dei conta nem de usar eles arrancaram ele e... ficou pra eles eu achei até bom porque aquela coisinha mais alta aqui gente, ela incomoda muito não tem como você pôr no bolso porque fica incomodando não tem como você pôr na bolsa que ele suja todo então assim ou então de preferência comprem da cor escura então essa daqui ela foi um pouquinho mais cara exatamente por causa do negocinho anti-estress e ela custou se eu não me engano uns 8, 9 reais ela eu não tenho certeza, tá gente? eu vou deixar o link aqui pra vocês e também vai passar aqui que eu vou olhar pra conferir na hora da edição agora essas duas aqui ó gente ambas são de silicone tá vendo? elas foram bem, bem baratinhas tipo 4 de 3 a 4 reais se não me engano gente, a qualidade delas é mara ó ela é de silicone mas é... isso aqui começa a descascar com o tempo então o que eu posso recomendar pra vocês é que vocês passem base de unha transparente né? aquela base transparente que fixa aqui já fiz o teste nessa também que vai fixar então gente eu estou em love e agora eu posso comprar outras agora gente eu vou falar pra vocês o que que tá acontecendo com o Mia1 muita gente perguntou se o bug da câmera tinha parado parou tô filmando aqui pra vocês no Mia1 e não está acontecendo nada não está bugando não tá dando problema nenhum e eu tô muito satisfeita muita gente me chamou lá no meu direct do Instagram querendo saber se eu ainda tô com o Mia1 por causa das minhas últimas fotos que eu andei postando lá e sim eu estou com o Mia1 e aquelas fotos foram tiradas tiradas no estúdio que é esse que eu tô aqui agora que é o estúdio do meu pai então foram tiradas aqui ambiente fechado é... porém com iluminação mas foram sim então eu tô com o Mia1 ainda tá? ele não... né... não tá dando bug da câmera mas depois da última atualização de maio que eu fiz nele é... muita gente me indicou fazer... é... buguei pra eu poder instalar a Gcam que é da Google Camera né só que eu procurei saber e quem já fez a última atualização de maio não poderia fazer essa instalação porque perde as coisas do celular então eu teria que fazer um backup primeiro pra depois fazer a instalação do Gcam então não gente eu não estou utilizando o Gcam está na câmera nativa do meu Mia1 do Xiaomi Mia1 então outra coisa que eu queria falar pra vocês é... a respeito do Mia1 o que aconteceu o meu Mia1 pegou um vírus mas não foi problema do celular foi mim que entrei em site de caráter duvidoso que foi um site que eu entrei de Wi-Fi e tudo mais pra pegar o Wi-Fi na rua e deu errado e pegou vírus então eu tive que formatar o celular todo perdi muita coisa que eu não consegui fazer o backup muita coisa eu recuperei mas aí o celular bugou então por isso que eu não fiz de novo a instalação do Gcam por quê? porque eu teria que fazer o backup novamente me deu muito trabalho eu perdi a senha de todos os Wi-Fis tive que pôr senha de novo aquela coisinha chata tive as fotos de colocar tudo de novo né pelo Google Fotos então assim eu não gosto como vocês já viram do outro vídeo eu gosto de ter o aplicativo no celular então todos os meus aplicativos tem no celular de galeria de ouvir música eu não gosto de usar os do Google então minha opinião vocês podem utilizar e aí não precisaria recuperar mas como eu gosto de ter então eu tenho que recuperar tudo então por isso que eu não vou instalar o Gcam por enquanto então gente uma coisinha que deu o pessoal perguntou se tava travando não travava nada até então o celular era super eu mexia nele super rápido super fluido não me dava problema ele travou hoje exatamente hoje a câmera tá ótima excelente mas ele travou bugou eu fui colocar o Bluetooth pra ouvir na caixa de música e o celular travou todo ficou travado tipo uns 5 minutos eu tive que desligar e ligar de novo mas foi a primeira vez que isso aconteceu eu acho que é porque eu tô com muito aplicativo eu tô com quase uns 30 aplicativos é muita coisa né gente então o celular pode também não tá dando conta mas gente eu tô assim com o celular tô satisfeita eu não comprei o celular pra poder fazer vídeo aqui pro canal assim o vídeo sobre o celular comprei o celular pra gravar os meus vídeos pra vocês porque esse não era o rumo do meu canal mas eu gostei muito 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 de falar sobre se eu tivesse dinheiro comprava outros pra poder ficar falando sempre pra vocês mas eu não tenho então por enquanto eu tô com minha 1 sim gente minha 1 foi pra mim eu não vou passar ele pra frente então muita gente pergunta então tô utilizando minha 1 tá bom? todas as fotos lá do Instagram todos os vídeos aqui do canal daqui pra frente até que eu possa comprar uma câmera profissional ele está me atendendo é ele que me atendeu melhor até então tá bom? então gente um beijo grande no coração de cada um de vocês obrigado por assistir esse vídeo fiquem com Deus